É muito comum o descontentamento de pessoas que levam animais de estimação para pets. Aos cinco anos, Billie quase não sai do colo. Foi o xodó da casa quem adotou Jaqueline, e não o contrário, ela brinca. Apesar da atenção constante da melhor amiga, Billie não escapou de sentir dor. Ele teve o rosto cortado durante uma tosa em um pet shop. Resultado, estresse e gasto com remédios. Complicado, porque aí teve medicamento, aí também teve que cobrir o local para ele não passar patinha. Ai, foi terrível. O cãozinho ficou traumatizado e o estabelecimento perdeu um cliente. Ele não podia nem passar de carro. Como meu padrasto levava ele de carro para cima e para baixo, passava ali na frente e ele já ficava alvoroçado. O gato Napoleão também foi vítima de um funcionário de um pet shop. A família costumava levar sempre ao mesmo local, até que um dia ele teve parte da orelha cortada. Pediu insistentemente para que eu buscasse logo, porque ele estava atrapalhando todos os animais que estavam lá. Sendo que ele é um gato super tranquilo, nunca mia, não faz nada. E nesse dia ele estava miando muito, com certeza era por causa de dor. E eles nem o analgésico deram para ele. Estefânia diz que incidentes acontecem, mas a maneira como a situação foi conduzida a deixou ainda mais chateada. Eu sei que o acidente acontece, mas eu não gostei do modo como que eles lidaram com a situação. É, e sobre esse atendimento, nós vamos discutir agora com o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, da OBI de Sorocaba, Plauto Holtz. Boa noite, Plauto. A gente percebe que assim, um cãozinho de estimação ou gato, quem entende é porque ama, se manda cuidar é porque ama ainda mais. E acontece isso. Nesses casos, o que os consumidores devem fazer? Todo o tratamento do pet deve ser pago pelo estabelecimento? Boa noite, Simone. Boa noite, quem nos acompanha. Na verdade, é um cuidado que tem que ter, assim, tem que ser muito vigilante. Ou seja, todo e qualquer dano que causar o animal, o estabelecimento é obrigado a ressarcir, enfim. Seja a parte médica, as veterinárias, o que seja. Uma pomadinha que vai passar, porque, por exemplo, o cachorro teve o rostinho aí e o gatinho teve a orelha. Então, no caso, é importante que o consumidor dê uma olhada no animal antes de tirar do estabelecimento para já poder notificar, já mostrar e já cobrar. Como é que deve ser essa cobrança, esse relacionamento com o estabelecimento comercial? Sim, na verdade, o próprio dono, ele já conhece já o seu animal. Ele já sabe se tem algum comportamento, assim, que não seja dentro da normalidade, né? E ali no momento em que ele já detectar isso aí, ele tem que efetivamente já fazer reclamação ali, enfim, para poder não causar um mal maior para o animal. É, muitos não vão querer ter o tratamento veterinário dentro de uma clínica, por exemplo, né? Se meu animal foi machucado na clínica, eu não quero. Mas aí eu tenho que apresentar os documentos, receito o alho e fazer essa cobrança. Aí nessa questão, Simone, tem que ser de confiança do dono, ou seja, lógico, não vai querer ser na mesma clínica que causou o problema para o animal. Então, ele pode escolher aonde que melhor lhe convém, enfim, que tem maior confiança, e aí o estabelecimento que causou aquele mal para o animal vai ter que ressarcir, né? E se o comerciante se recusa a arcar com o pagamento desse ferimento? Bom, aí nesse caso cabe pegar todos os comprovantes, sempre bom ter alguma testemunha, enfim, e aí buscar, se for o caso, uma reparação civil por isso. Agora, falta uma informação para quem está em casa. Por exemplo, essa moça que diz que tem um gatinho ficou com a orelha machucada. E aí ela pega e tira uma foto e posta na internet, muita gente tem usado hoje as redes sociais. Até para mostrar, olha, essa empresa eu não recomendo, isso pode acontecer? Qual é o zelo que a pessoa tem que ter? Eu posso citar uma empresa? Como é que funciona essa questão? Na verdade, o consumidor pode até citar a empresa, mas tem que ser com cuidado, não pode ser ofensivo ali na questão, né? Tem que, pode falar o nome da empresa, onde que é, enfim, o que aconteceu, até dar o endereço, enfim, a porta vai falar, não vão em determinado estabelecimento, enfim, mas aí tem que ter cuidado. Ela também pode ser processada e depois caso... Exatamente, sim, aí ela pode, o dano, ela vai acabar respondendo por uma coisa que, na verdade, acabou fazendo até sem querer, mas... Mas para os vizinhos ela pode dizer que não funciona, né? É o boca a boca, né? Paulo, tem um outro assunto, que é uma nota, na verdade, um é uma informação que aconteceu hoje em Jundiaí. Produtos de um supermercado no centro da cidade foram apreendidos. Alguns estavam com a validade vencida, uma parte dos queijos, por exemplo, que seriam usados para pizzas, não tinham a data de fabricação impressa, caixas com ingredientes importáveis, não tinham informações no rótulo, o gerente da unidade foi detido, foi levado à delegacia, foi ouvido, pagou fiança e foi liberado. Mas entra a questão do consumidor na hora da compra. Por exemplo, é bom a gente relembrar sempre, olhar a validade, quais são as orientações que vocês dão, Plauto? Primeira coisa, olhar a validade, sempre, em qualquer produto, não vá muito pela aparência dele, mas o produto aparentemente ele está bom, mas enfim, é a validade. Uma dúvida que eu tenho, quando eu vou fazer compra, por exemplo, tem um queijo, aí você tem uma etiqueta do queijo, tem uma outra etiqueta em cima de uma outra, sabe? Uma em cima da outra. E aí eu confio em qual informação? Ou eu não confio naquele produto? Confio no bom senso e não leve o produto. Não levo o produto. Não levo o produto. No caso, a pessoa pega um produto como esse de Jundiaí, que não tinha o rótulo, não tinha a validade, não tinha impressão nenhuma. Pegou o produto, ele pode ter o caixa, o que ele deve fazer? Levar um outro, ser pagado, pedir dinheiro, o que pode ser feito? Se já foi registrado e pagou, ele tem direito à restituição ou, no caso, devolução em dinheiro, mas o produto que vai ser trocado, sim, tem que ser equivalente àquele que ele comprou, não pode ser inferior, jamais. Tem que ser dali para cima. Entendi. Então, essa questão que foi preso o gerente, é por conta que ele colocou em risco a coletividade dos consumidores, o risco da saúde. Então, por isso que houve essa medida aí, que inclusive está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Tá certo. É uma informação que todo mundo tem que ter esse cuidado, porque é questão de saúde, né? Para todos nós. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, boa noite. Chegou o momento de falar sobre o amor. Para ter o primeiro contato, o que você prefere? As redes sociais ou caminhar em busca do pretendente? Um encontro à moda antiga ou amor virtual. A opinião divide. Quem quer ficar junto? A conquista tradicional, essa coisa de olhar, trocar olhares, é muito mais bacana do que a internet. É o meio de se conhecer pessoas que estão distantes de você. Quem sabe o grande amor da sua vida não está lá na China, no Japão? Sônia foi longe buscar o seu grande amor. Só que no tempo, 35 anos, após terminar com o primeiro namorado, a chama foi reacesa. Graças ao Facebook. Ao encontrar o perfil dele e perceber que ambos estavam descompromissados, tomou atitude e mandou a primeira mensagem. Fiquei um, dois dias esperando a resposta dele, ele me respondeu e tal. Mas hoje ele conta que ele ficou meio receoso, ele falou, quem é essa menina, né? A menina cresceu, mas bastou um passeio pelas fotos dela para a memória e o amor voltarem. Aí ele veio, conversou comigo, batemos um papo, um, dois dias, né? Contando a história de cada um desses 35 anos. Marcamos o encontro e a partir desse encontro estamos hoje. Já fazem dois anos. A tecnologia aliada a uma ideia criou as redes de relacionamento. Um espaço na web dedicado a quem quer ir direto ao assunto. Mulher, homem é o próximo passo. Vanessa é uma adepta e já marcou mais de 10 encontros com candidatos virtuais. Até agora, nada. Durante a gravação, recebeu mensagem de mais um pretendente. Toda ilusão. Toda ilusão. A maioria das, em 10, 9, é ilusão. É nos encontros só desilusão. Já na internet... É uma pessoa legal, uma pessoa extrovertida, que está ali para te ajudar, tal, prestativa, que quer levar um relacionamento a sério. Chega na hora só palhaçada. Mesmo assim, ela nem pensa em desistir e passa ao menos 5 horas por dia analisando perfil por perfil. Toda panela tem a sua tampa, né? E olha que vale a pena insistir na ferramenta para ajudar na procura da tão sonhada tampa da panela. Segundo o IBGE, metade dos brasileiros está conectada à internet. Sendo assim, a possibilidade de encontrar na rede o grande amor pode ser maior do que, por exemplo, passeando nos corredores de um shopping. Foi o que aconteceu com o César e a Luciana. De um aplicativo, o casal foi parar no altar. No total, a união já dura 6 anos. Só que no primeiro contato virtual... Eu rejeitei ela, foi que eu não gostei da pose, assim, do sorriso. Eu não gostei. Eu falei, e assim não vai dar certo. Até que ele tentou, né, para a gente se encontrar pessoalmente, né, mesmo que fosse para ter um futuro de amizade. E foi quando a gente se encontrou e ele gostou. Daí começamos o namorado no mesmo dia. Tá certo. O Norte Cidade termina aqui. Fica agora com o SBT Brasil. Te vejo amanhã. Até lá. O Norte Cidade.